E depois nós fomos pro Rio, né? Jogar contra o Vasco. Primeiro jogo lá no Rio. E aí eu não pude jogar, nem eu, nem o Falcão. Pois é, pois é. Ah, né? Mas qual foi o sentimento de não poder jogar a primeira partida da decisão? Ah, o sentimento foi grande, né? Tanto foi eu como o Falcão. Por quê? Porque eu não podia jogar. Porque a minha perna estava, né? Pra não forçar. Porque nós falamos. E o Falcão tinha recebido o terceiro cartão amarelo. Então, falando, se nós perdermos aqui no Rio de 1 a 0, nós sabíamos que lá no Beira-Rio nós recuperávamos. Porque daí... Aí entrou o Valdir Lima, que veio de São Paulo, de Rio Grande, e o Chico Espíndola entrou no meu lugar. E nós fomos, eu e o Falcão fomos pro Rio. Eu fazia tratamento no hotel, tudo, e fomos lá, terminou o primeiro tempo, nós fomos vestiário, que nós era muito... Sim, não tinha ar-condicionado, e nós ajudando a banar os jogadores com as toalhas, incentivando eles, coisa e tudo. E o Chico, aquele dia, acabou com o jogo, fez dois gols. Aí está morta a coisa, né? Você viajou pro Rio como dúvida. Você poderia jogar ou não? Foi descartado? Não, aí o Soriano Andrade falou que eu ia fazer um teste ainda, por causa da imprensa, né? Mas o Falcão já estava descartado, porque ele levou o terceiro cartão amarelo, que eu ia fazer um teste. Eu disse, mas não, eu não podia jogar. Não podia jogar mesmo. Se eu jogasse aí, ia piorar, e eu não podia jogar aqui no Biraíl. O segundo jogo. O segundo jogo, que era importante pra nós, né? E aí o Chico entrou, e nós falamos até, a gente falou, ó Chico, hoje é o teu dia, hoje tu vai te consagrar. E graças a Deus, né? Até hoje, quando a gente se encontra, e ele foi lá, e dois lançamentos que deram pra ele, ele foi lá e fez os gols. E aí nós viemos pro Biraíl, e aí foi até, né? 2x0 pra nós, até nesse, teve um lance que eu bati uma falta, que a bola pegou na trave, e correu por trás do leão. No segundo tempo. E o que o leão sabia é que eu batia por cima da barreira. Mas daí eu ouvi ele correr pro lado, por cima da barreira. E aí eu bati no canto dele. Até esse lance eu tenho, tô bem. Eu bati no canto dele, a bola pegou na trave, eu não sei como é que ele entrou, pegou na trave e correu por trás dele, e saiu lá do outro lado. E aí aquele jogo, até eu fiz questão, falei com o senhor Inandrade, que era justo, e quando faltava 15 minutos pra terminar o jogo, ou 20, ou coisa assim, eu pedi pra sair. E aí entrou o Chico, o Chico entrou no meu lugar, porque era justo ele entrar e jogar, também a final. Ele praticamente foi lá no Maracanã e ajudou nós a ser campeão brasileiro invicto. Penites, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro, Batista, Falcão e Jair, Valdomiro Bira e Mário Sérgio. O técnico, Enio Andrade. Em que time? Defina esse time em uma frase, Valdomiro. Puxa vida. Ah. Ah. Ah, é difícil. É, vou dizer assim... Ninguém vai ser tricampeão brasileiro invicto. Só esse time aí conseguiu. Um momento aí. É. 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 Obrigado.